oi oi meu Deus do céu oi 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 ae oi eu aqui receba oi 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 caro A gente pode olhar a lavoura que eu esqueci, eu não posso ficar com a lavoura antes que eu estou usando A gente não se arriscou de escuta A gente não se arriscou de escuta A gente não se arriscou de escuta A gente não pode passar aqui a lavoura, que eu caio lá gota Os caras vão tudo pra pé, vai desencoste Se você vier estourar, moça Cadê o pipa, moça? Trega o pipa aí Tá quentado, moça Estou morrendo Que vacilo da coisa É o que? É o que? Estou morrendo Esta de moda O carro é tudo que me lhe apés em lhe após o que eu fiz o seu alto.